Pode passar, velho, tô sem marcação no GPS, cara, eu tenho que seguir vocês, não adianta eu ir na frente. É, você abre o mapa e clica na cidade que nós vamos. Metis é o nome da cidade. É, é só clicar. Porra, eu tô passando metis há um tempão e não achei essa porra aqui no mapa, velho. Ah, é fácil, peraí, já. Eu já tô aqui, deixa eu só... Peraí. Rádio, curte. Eita, que bala, onde é que tá? Tá por baixo de... Ah, achei, metis. É perto de Luxemburgo. Qual a empresa que vai entregar? É, 740. O seu tá aproximado. Não, eu sei, mas qual a empresa? O nome da empresa? Oh, a empresa? Ah, rapaz, eu peguei numa que eu nem vi o nome. Aperta... Aperta o... Aperta o... Aí, ó, prontinho. Vale. Eu vou passar vocês também a milhão se vocês demoram. Ah, ele já tá aqui já, ó. De um F7, né? Nem de um F7, né? Só tá rego o save, né? É melhor eu dar a câmera de tensa. Não tô com tanto dinheiro assim não, pra acertar o carro. Caramba, velho. Caramba, velho. Eu tava com o meu mapa aberto. Noventa e seis por cento. Aí, dei esse bug e perdi. Comecei de novo. Azado, caramba. Vence. Tava com... Vence... Vence...